Boa noite. Vamos ver se eu consigo acabar aqui tão bem quanto foi ao decorrer. Essa busca é pra vocês refletirem um pouco sobre a chuva. Chuva Que aquece a ilusão de quem sente Que o escuro do céu é somente Pra quem gosta de chuva Trovão, trovão É o aviso para os que vêm e vão Os que vivem e necessitam de chão Que tem medo da chuva E vem pra semear E vem pra alegrar os corações As ilusões E dela vem tomar Vem ser milagre ou caos Vem esfriar Vem celebrar Vem pra derrubar Pra mostrar o dom e gerar Vem me ame Vem ser milagre ou caos Que pesam por acreditar Que o teu destino lá vai Vem ser tragédia Pois que vivem Sem poder olhar O céu fechando E lá vem água Jura Jura Que traz-nos para o mar e da mente Vem pacamente E onipresente Pra trazer euforia Trovão É o aviso para os que vêm e vão Os que temem a chuva E verão Eles não gostam de água E vem pra semear E vem pra alegrar os corações As ilusões E vem de ela Vem tomar Nem ser milagre ou caos Vem esfriar Vem celebrar Vem pra derrubar Vem pra mostrar o dom e gerar Vem me ame Vem ser milagre ou caos Vem ser milagre ou caos Que pesam por acreditar Que o teu destino lá vai Vem ser tragédia Pois que vivem Sem poder olhar Pro céu fechando E lá vem água Vem ser milagre ou caos Que pesam por acreditar Que o teu destino lá vai Vem ser tragédia Pois que vivem Sem poder olhar Pro céu fechando E lá vem água Vem ser milagre ou caos Vem ser milagre ou caos Vem ser milagre ou caos Vem ser Música Obrigada